Olá, meu nome é Gilson Tavares, eu sou aluno do terceiro ano de Pedagogia da Unesp, Campus Marília. Fui bolsista PIBID e junto com o PIBID participei do Laboratório de Linguagem e Surdez, o Lanes. Sou integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa e Inclusão Social, o GEPS, e atualmente me encontro aqui em Santiago, estudando na Universidade do Chile, junto à Bolsa Santander Ibero-Americana. Eu cheguei aqui no Chile em 15 de fevereiro, acabei conhecendo algumas coisas na cidade de Santiago, participei de alguns festivais que estavam acontecendo aqui na cidade quando eu cheguei. A Universidade eu não consegui conhecer por dentro, somente por fora, porque em fevereiro ela estava fechada devido às férias. E no mês de março, onde normalmente ocorre e iriam iniciar as aulas, na primeira semana, ela foi passada para o meio do mês devido ao estalito social desde o dia 18 de outubro de 2019 em que o país estava vivendo, as manifestações. Eu quando cheguei aqui vi ainda algumas manifestações acontecerem de sexta, sábado e domingo. Isso até o dia 3 de março, quando é dado o primeiro caso de Covid-19 aqui e tudo mudou. A gente entrou, nós entramos em quarentena, a princípio era quarentena voluntária, depois tornou-se obrigatória. A gente já está aqui já no, aproximadamente uns 3 meses de quarentena obrigatória para você sair, por exemplo, você tem que solicitar um salvo conduto junto aos carabineiros, pelo site dos carabineiros que é a polícia chilena. Esse salvo conduto te dá a possibilidade de você ir ao mercado e são 3 horas, literalmente, para você ir ao mercado, para ir à farmácia ou para ir ao hospital, por exemplo. Agora, essa quarentena obrigatória está dando resultado porque os números estão começando a baixar, isso é muito bom, isso é muito positivo, apesar da pressão que a gente está vivendo de ficar dentro de casa. Isso é muito, muito complicado. Mas está indo. As aulas, elas iniciaram de forma remota. Quinzenalmente, a gente tem um encontro com o PME, que é o Programa de Mobilidade Estudantil da Universidade do Chile. Pessoas adoráveis que nos ajudam muito, perguntam sempre se a gente está precisando de alguma coisa, de alguma informação, de alguma ajuda, como está a questão psicológica, que não é fácil. E nesses encontros sempre tem alguma professora da Universidade do Chile, explicando algum conceito, por exemplo, de línguas, povos, o cenário político, o cenário social, estudantil do Chile. Esses encontros estão sendo bem interessantes. Cada sexta-feira, a cada 15 dias, obviamente, que a gente se encontra, a gente aprende vários itens diferentes da cultura chilena e muito mais. As aulas, elas estão ocorrendo da melhor forma possível, apesar de ser remota. Os professores, eles são bem flexíveis, são professores que ajudam a gente de uma forma muito interessante. Eles sempre perguntam se a gente está precisando de alguma coisa. Disponibiliza pesquisa para saber se a aula está seguindo, está entrando de alguma forma no eixo. Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Eu, por exemplo, realizo teste, participo de fóruns, provas, trabalhos, até um pré-projeto. Tudo de forma remota. E tudo visando também essa questão do ensino remoto, que está sendo novo, mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo de alguma forma. Eu tenho aulas maravilhosas de arte e cultura inclusiva, de câmbio climático e sustentabilidade, e diversidade, e isso está sendo muito interessante. Mas ao mesmo tempo é algo inovador. É algo diferente, porque nós não estávamos acostumados. Mas com o tempo você vai se adaptando. Os alunos que não têm a possibilidade, por exemplo, de que não têm internet, que não têm um aparelho para poder ver, assistir essas aulas, normalmente entra em contato com a universidade, a universidade disponibiliza esse apoio, esse aluno. As aulas são gravadas, eles disponibilizam essas aulas para a gente depois, ou pelo YouTube, ou pelo próprio site, o curso da Universidade do Chile. A experiência está sendo praticamente essa. É um intercâmbio acadêmico, vamos dizer assim, dentro de casa, no Chile, mas dentro de casa. Mas está sendo muito proveitoso de alguma forma. Bom, aí isso é o que eu tenho para falar. Até mais!